Olá, hoje é sábado e quem disse que sábado não é dia de arrumar a casa? Então, a gente vai fazer o nosso primeiro tutorial de decoração com os slim plástico, são esses ladrilhos que são de plástico e super legal, levinho e é do it yourself, então nós vamos cobrir essa parede aqui com eles. E eles mandam tudo, eles mandam o kit todo com cola, régua, as sacolas todas, manual de instrução, tem uma fichinha, tem ali, e aí essa parede aqui na sala estava vazia, as nossas paredes todas são brancas e eu acho que vai dar uma cor, ainda mais que está chegando o Natal, o Ano Novo, vai dar uma cara nova. É verdade. Então, continue assistindo. Beijos. Beijo. E aí eu acho que a primeira coisa é ajeitar a cola aqui, esse negócio aplicador, aí você aperta aqui, puxa, aí vai ficar isso pronto, e aí aqui tem que tirar esse lacre aqui, ó, computar isso. Senhor. E aí agora vamos encaixar isso aqui, ó, e vamos, pronto. Eu acho que... Uh, parece até uma arma. Deixa eu ver se é isso. Mas já está começando, já está aqui quase saindo a cola, e isso é o primeiro passo, porque é essa cola que vai atrás do ladrilho. É, acho que a única parte que a gente já está vendo aqui de dificuldade, é que essa cola aqui para sair, você tem que fazer uma força, e ó, a mão como fica. Então, acho que a cola poderia ser um pouco diferente, mais fácil de aplicar. Esse aplicador aqui não é tão bom. Mas já está ficando legal, olha. É, mas a gente vai queimando caloria, né? Isso, hoje eu ia malhar, agora eu mudei de... Vai suando e vai passando cola, um mega programa para o sábado. Não acham? Ah, fala sério, vai ficar legal. Depois a gente vai abrir um prosseco para comemorar, e aí vocês vão ver. Isso aí, vai fazer um brinde da parede nova. Um brinde da parede nova, vai valer a pena. E mais força! Aqui, ó. Sai, cola. E aí E aí E aí E aí E aí Isso não é do bem Acabamos Aqui, deu muito trabalho Isso aqui é o pior coisa do mundo Essa cola com esse aplicador Porque isso aqui é muito duro Mas assim, contrata alguém fortinho E você só cola E aí a parede é a nossa Novo xodó da nossa sala A gente está pensando em usar como cenário Para alguns vídeos da Fran E nossos também E é bom que deu uma cara nova Tipo assim, não teve Nada de material de construção Foi cola, a gente colou E tal, demorou um pouquinho, mas foi ótimo Deu fome, a gente estava aqui Mas aqui, a gente merece um super like Porque esse foi o primeiro tutorial de casa e decoração De do it yourself A gente comenta aí se vocês gostaram Se vocês querem ver mais vídeos desse estilo Eu estou mexendo com a mão Eu estou desconcentrada com os outros anos de fome Siga a gente no Instagram Arroba Capitãs é ferido A gente vai deixar o site do Da loja para comprar Do Design Do Design Slim Plast E o contato é da Solange Isso E é isso Agora a gente vai comer Que a gente está morrendo de fome E em breve você vai ver muita foto Dessa parede no nosso Instagram Isso, beijos Ah, não esquece de assinar o nosso canal Isso aí Quem assina, assiste primeiro Beijo Tchau